Saudações fraternais a todas as irmãs e irmãos, aos líderes religiosos. O Espiritismo nos ensina muitas coisas, mas com certeza nós conseguimos compreender que as virtudes humanas são essenciais para as vidas de relação. E toda relação sadia precisa essencialmente de respeito. Nós caminhamos na sociedade volumosamente com os avanços tecnológicos, com as questões de aprimoramento da ciência, mas infelizmente ainda não conseguimos alcançar o padrão moral necessário para que possamos nos respeitar uns aos outros. A violência contra as mulheres é de fato muito preocupante. Precisa da legislação, precisa das ações das organizações internacionais, das organizações do nosso país. E nós religiosos com certeza estaremos juntos nesta luta para valorizar a questão e deixar claro que precisamos de respeito. Para nós essa é a palavra-chave. Eu venho aqui em nome de uma diretoria do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que é composta por sete membros e cinco são mulheres, graças a Deus, né? Porque estão lá como mães, estão lá como pessoas da sociedade, tendo muito a nos ensinar. Então, a mensagem do Espiritismo hoje é essa. Pedir que possamos guardar o respeito uns com os outros. Muita paz. 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 Muita paz.